E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Hungry Shark E agora os vídeos de hoje tá topzera demais, porque hoje eu vou buscar o nível 8 Rapaziada, eu quero deixar logo esse tubarão aqui boladão no nível máximo Mas antes de começar aqui, vai botando aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito Marca aquele sino e vamos com tudo, galera, vamos comprar aqui uma mordidazinha aqui, galera Vamos comprar uma mordidazinha aqui, eu quero deixar ele totalmente full e vambora, galera Vamos pro jogo aqui, o couro vai comer, a cobra vai fumar, rapaziada, eu quero ver, hein Vamos lá, ó, ó, ó Ih, moleque, o bicho tá como carne de pescoço, malandro Carne de pescoço mesmo, vamos lá, vamos com tudo, tubar, vamos com tudo aí, ó Beleza, show, show do balão até o final lá, né, galera, a gente tem que pegar aquelas paradinhas lá Se vocês não viram o meu vídeo do novo dragão, rapaziada, corre aí, ó Primeiro link na descrição aí, é o vídeo do novo dragão, cara, o bicho tá como? Canidade mortal, malandro O bicho, ó, o cão chupando manga, manda aí, muito bolado mesmo Opa, tá vendo aí, ó, galera, pegamos um ourinho aqui, ó, beleza Isso, garoto, isso aí, ó, vamos lá, pega todo mundo, pega todo mundo Boa, sugador, sugador ativo aí, ó, sugador ativo aí, ó Uh, moleque, vamos que vamos, galera, vamos que vamos Porque a cobra vai fumar, isso mesmo, cara, isso mesmo, pega todo mundo aí, ó Boa, garoto, boa, isso aí, caraca O começo é alegria, né, galera, o começo tem coisa pra caraca aqui De repente, começa a sumir as, ó, pegando o gol de zila ali De repente, começa a sumir as paradas todas no jogo, né, cara Aí a gente começa a ficar com fome O jogo, o jogo é pela, né, já faz de propósito, né, galera, já faz de propósito Olha isso aí, 19k de ouro 19k de pontuação, aliás, de ouro não, de pontuação Não, não quero entrar aqui na parada do... Do... Opa, peguei a Bob Dica aqui Na parada do caranguejo gigante, não, galera Não quero pegar a parada do caranguejo gigante, não, beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos aqui por cima aqui, galera Que a gente já cai ali, pegando aquele... Isso, cai aí, ó Pega ali, pega ali, boa Ainda explodiu o putinho ali, né, cara, safado ali, ó Vamos lá, siga todo mundo aí, tuba Siga todo mundo aí, ó, desce aqui Beleza, show de bola, vambora Uh, moleque Caraca, esse jogo é muito insano, cara Minha sacanagem, não, o jogo é incrível, cara, é incrível É, eu venho falando direto, galera O PSOB só faltava trazer o Hungry Dino, mano Aí fechava com chave de ouro Tem o Hungry Shark, tem o Hungry Dragon E aí trazia o Hungry... Ih, moleque, Hungry Dino e fechava com chave de ouro aqui Legal mesmo, beleza, show Pega aí, ó, todo mundo aí, ó Boa, suga, suga geral Suga todo mundo aqui Porque é mais fácil, né, quando tu tem esse sugador aqui, né Você pega que paradinha que eu tô de aqui, hein Vambora, tuba, vambora Pega aí, ó, opa, garota Aí sim, parceiro, aí sim Vamos por aqui, ó, seguir a marézinha aqui, ó Pega todo mundo aí, ó Boa, ativa o poderzão já na febre de ouro, né Caraca, ele tá... Cara, ele tá muito rápido, cara Muito rápido mesmo Tá incontrolável o bicho, cara O bicho tá incontrolável Vamos lá, dá volta o mundo aqui, galera Dá volta o mundo aqui Show, show de bola Pega aí, ó Cara, tenho jogado tanto esses jogos aqui Que meu dedo tá até doendo, mano Meu dedo tá até doendo aqui, ó Vamos lá, ativa aqui o poderzão aqui Não vou entrar nesses mapas aqui agora, tá Beleza, show Lago Nesse Pega o seu bocarra, rapaz É destruição total mesmo, moleque É destruição total Boa, garoto, boa Isso aí, ó Suga todo mundo, galera Suga todo mundo aí, ó Passa por aqui Vamos lá, vamos Só em linha reta, galera Só em linha reta aí, ó Pra ficar como? Nervoso mesmo As bombinhas aqui todinha aqui Pegamos até o... Ativeu o poderzão aqui, ó Tinha que ter esperado, né, cara Porque você tem um... O sugador do colar E o sugador do... Do poder aqui do bicho aqui, né Do abismal, né Eu tinha que ter esperado, né Pra poder utilizar aqui de boa Tá, vambora Pega tuba Pega geral Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Boa, boa, garoto Vambora Pega geral aqui Isso, isso aí, ó Tá seguindo todo mundo aí Febre de ouro, mano Febre de ouro Quando acabar esse sugador aqui Que eu vou fazer, galera Eu vou E ativo o outro, né, galera Ativo o do... O do... Do peixão boladão Desce aí, ó Tudo aí, ó E é disso aí A gente ativa e pega todo mundo Ativa e pega todo mundo Boa Ih, pensei que tinha explodido Ah, não vem de graça não Seu palhaço Vamos por aqui, galera Vamos por aqui Desce aqui, beleza Show Show de bola Ih, moleque Aquele aqui, galera Ih, caraca, moleque Olha o... Ah, moleque Olha o estrago Que nós fizemos aqui Cara Que isso, moleque Que maldade foi essa, parceiro Que maldade foi essa Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Vamos pegar todo mundo Que tem aqui, galera Todo mundo tem aqui A gente pega ele aqui De novo aqui Eu peguei o... Opa Show, passei direto Ih, passei direto Não, não vou passar direto não Vou te pegar 107 milhões aí, galera Gameplayzinha aí De 4 minutinhos, cara 4 minutos de vocês verem Como o bicho tá como Tá em sanidade, moleque Tá em sanidade Caraca, quebrando tudo, moleque Pega aí Boa, galera Tu boa Rapaz Nível 7 ainda, galera Tá na hora, né, galera Tá na hora Peguei o papaizão aqui, ó Boa Ativa aqui o sugador aqui, ó Opa Vamos por cima aqui, ó Beleza Por cima da maré aqui, né Que a gente vai pegando Tudo que tem direito Aqui em cima aqui Boa Isso aí, ó Vamos lá Caraca, ele é muito bonito, galera Ele é muito bonito mesmo Show de bola Pega, tuba Pega ele Vambora, moleque Vambora, vambora Pega o barquito Pega o barquito Ativa o poderzão aí, ó Vamos sugar tudo aqui, ó Ah, moleque Suga tudo aí, ó Pega aí, robôzão Pega o robôzão Já me deu uma gema, né, galera Já me deu uma gema Peguei o helicóptero também Pega aqui o... Isso, garoto Isso aí, ó Vambora Agora ativa o poderzão Febre de ouro aqui Pra ficar como? Bolado Beleza Show de bola Aqui por cima aqui, ó Todo mundo sabe Que o tubarão vai por cima Combinado Não sai caro, beleza Combinado não sai caro Show Quebra tudo Quebra Pega essa pazinha aqui, ó Eu sempre deixo essa pazinha passar, né, galera Sempre, cara Raca, moleque Olha isso, parceiro Olha isso Vamos por cima, tuba Vamos por cima Vamos por cima Isso Lá por cima das paradas aqui, ó Ativa o poderzão aqui, ó Ó a roda gigante lá, galera A roda gigante lá Boa, garoto Boa Cai aí, ó Peguei já bolado Pega o tubarão aqui Caraca Febre de ouro de novo, moleque Que isso, rapaz O bicho tá como? Tá carne de pescoço mesmo Ativa o sugador aqui, galera Ativa o sugador aqui, ó Beleza Show Vambora Pega aí, ó Opa Eu passei direto pelo barco, galera Passei direto pelo barco Vamos lá 149 milhões Tá bonito, hein, galera Tá bonito Vamos que vamos, moleque Ihhh Pega esse Ia tentar pegar o mergulhador ali Mas de boa, de boa Vamos relaxar Vamos relaxar, galera Cara, perdi as contas De contas febre de ouro Teve aqui, hein, galera Perdi as contas mesmo Papo 10 Tive o poderzão aí Peguei aqui É um obdique aqui, ó Peguei Show Ihhh, moleque Pega aí todo mundo Pega todo mundo aí, ó Passei no barco japonês Bora vamos no barco chinês Caraca Eu não tô nem usando turbo, galera Eu não tô nem usando turbo Ele já sapeca de boa Opa, peguei gema Peguei todo mundo aqui, ó Ativa o poder de novo O poder do mal, moleque O poder do mal Beleza Show de bola Vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui, ó Isso Isso aí, ó Sobe aí, ó Boa Vamos passar pro lado de cá Moleque Ihhh 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 Pega o Godzilla, parceiro Vamos que vamos Boa, garoto Boa Quebra tudo aí, ó Galera Quebra tudo aí, ó Pega esses peixinhos todinho aqui, cara Esses peixinhos aqui Quando a gente é novo no jogo Ele barulha a gente, cara Ele barulha a gente mesmo Boa Pega todos eles, cara Pega todos eles aí, ó Sem dor em piedade Beleza Ativa o poderzão Vamos passar pro lado de cá, né, galera Vamos passar pro lado de cá Pega todo mundo aí Pega o submarino Boa Volta aqui, ó Pega os eletricutados, moleque Pega os eletricutados aqui Opa, eu vi uma caixinha Isso mesmo Que eu vi Vamos passar pro lado de cá, galera Vamos passar pro lado de cá Que aqui tem Aquelas foquinhas ali Sei lá, mano Que porcaria são aquelas ali Eu sei que elas Atazando a nosso juízo direto, né Beleza Show de bola Vamos lá Suga todo mundo aí, ó Ih, rapá Vamos lá, tuba Vamos lá Passa aí, ó Passa aí Que eu quero pegar Se eu tô aqui, cara Ah, moleque Suga eles, galera Suga eles aí Boa, moleque Caraca, malandro Aí Sinistra agora, hein 160 milhões, cara Pensei que a gente já ia passar De 170 milhões Mas não passamos não Tá mó tempão aqui, né, galera Tá mó tempão aqui Vamos lá Pega aí, ó Show Show de bola Ih, parceiro Aí sim, garoto Aí sim Boa Peguei o candão Ruki Rapaz Olha isso, moleque Olha isso Show 176, galera 176 Beleza, beleza, beleza Vamos lá Ih, moleque Não sobe de nível Nem com reza braba, mano Na moral Não sobe de nível Nem com reza braba Aqui, ó Pega todo mundo aí, ó Não quero subir Nessa parada aí Boa Vambora, garoto Vambora Vambora Pega aí, ó, moleque Pega aí, ó Show Ativa o poderzão Caraca, mano Olha o estrago que tá fazendo, cara Olha o estrago Pega geral mesmo, moleque Aí Caraca, moleque 203 Olha isso Tiva o poder Caraca, aqui tinha muito peixe, cara Muito peixe mesmo Deu pra fugar geral Com violência aqui, ó 208 aqui, ó Show de bola Vambora, parceiro Vambora Uh, moleque Suga todo mundo, velho Suga todo mundo aqui, ó Será que a gente vai conseguir subir de nível, cara? Vamos lá Boa Complicado, hein Complicado Ativa aqui o poderzão Pega ali embaixo, ali, ó Desce com tudo aí Desce com tudo Atravessa aqui, ó Peguei, peguei Lagonete Peguei geral, galera Eu vi um bicho grande aqui, hein Ah, esse peixinho aqui, ó Galera 219 milhões Beleza Show Pega aí, ó, galera Pega aí, ó Uh 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 Caraca, mano Daí O bicho Pega o destruidor de mundos aqui, cara Pega o destruidor de mundos aqui Pega aqui o bagulhinho aqui, ó Boa Ativei tudo aqui Ah, moleque Aí sim Aí sim Passa pro lado de cá Caraca Malandro A gente tá com piedade não, mano Daí O bichinho tá como? Nervosaço, mano Nervosaço Pega aí, ó Boa Explodi aqui, ó Daí a olhinha também explodi Da maneira ativa o poderzinho aqui, ó Pra fugar Vambora Última investida aqui, hein, galera Última investida aqui embaixo aqui Vambora Vamos ver o que tem aqui, ó Caraca Olha isso, moleque Olha isso 245 mil, moleque 245 mil Nenhuma morte Vambora, tuba Sobe aí Sobe aí, beleza Show de bola Pega aí, ó Boa, garoto Boa Ativa aí o poderzão de geral Ativa o poderzão de geral aí Explode Explode Ah, gente Aqui não tem Pro eu dar de certa não, moleque Não tem parada certa não Que a gente vai fazendo estrago mesmo Show de bola É, molecada É É, rapaziada Deixa nos comentários aí O que vocês acharam aí, moleque Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Olha isso 40k de ouro Moleque 251 milhões aí Show de bola Para bater aquele recorde do Godzilla Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Abração Fui E aí E aí E aí